Bom dia, gente! Tô dando bom dia porque aqui a gente tá. Acabei de abrir a loja, hoje é um sábado e a gente tá muito tranquilo. Nossa, eu vou até gravar algumas atualizações pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. A rua tá bem tranquila, então dá pra me gravar vídeo, né? E fazer algumas coisinhas que tá pendente. Eu vim com um look bem básico, ó. Tô toda suada já, ó. Shortinho, rasteirinha, blusinha, tá? Tá muito calor, então hoje é um look bem basiquinha. Vou mostrar pra vocês meus produtinhos de limpeza, os brindes que chegaram e uma atualização aqui da loja, tá bom? Ó, eu sempre compro esse produtinho aqui, ó, pra pôr na caixa, né, da privada. Aí a aguinha sai azul. As minhas filhas amam, né? Mas dura mais ou menos uns 15 dias essa pedrinha. E não é baratinha não, viu, gente? É 10 reais. Aí minha filha trouxe pra mim, ó, o que ela vai fazer comprar com o pai agora, né, que eu não tô indo. Então ela vai, ela trouxe esse limpador perfumado aqui pra mim, gente, muito cheiroso. Aí eu vou utilizar pra limpar os móveis, né? E esse daqui, ó, que eu sempre uso no chão. Eu tava utilizando o verde, agora trocamos por roxinho. Tá bom? Gente, olha como é que tá aqui. Eu nem limpei ainda, só levantei a porta. Vou limpar tudo ali agora, organizar os manequins. Tá? E vou mostrando pra vocês. Olha, gente, como o dia de hoje tá bem tranquilo, eu lavei, ó, daqui da metade pra lá, na calçada também. Lavei tudo. Já era pra tá tudo arrumado, mas eu resolvi lavar aqui. Tá bom? Agora eu vou finalizar com o pano, né? E eu já coloquei o negócio aqui na privada. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo molhado aqui, né? É por causa da... Ó. Ele ficou um azul mais forte, tá? Mas como eu coloquei quase agora, tá sovendo ainda. Mas ele fica assim, vai dar um cheirinho tão bom. Aí eu sempre tô comprando pra fazer isso. Agora eu vou finalizar ali, ó. Já tô com o meu rodinho aqui. Pra ficar tudo limpinho, gente. Que aqui é uma moscaiada, que eu não sei de onde vem tanta mosca. Gente, agora sim, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Deixei o ventilador ali pra ir secando o chão, né? Que aqui é muito calor. Mas eu desliguei só pra não ficar atrapalhando o vídeo. Ó, viu? Eu mudei tudo de lado, gente. Como as meninas não estão aqui hoje, eu coloquei os puffs ali pra dar outra cara. Esse lado de bebê tava tudo pro outro lado, né? Eu coloquei pra esse agora. Mudei tudo. Tá vendo, ó? O que era de lado pro outro lado eu coloquei pra cá. Não reparem nas araras vazias, gente. Vou ter que repor. Mercadoria ainda, tá? Eu vou repor mercadoria depois do carnaval. Então tá bem vaziozinho. Olha essa daqui, ó. Bem vazia. Aí eu tenho que espalhar assim porque o ventilador, ele acaba juntando tudo. Vim mostrar pra vocês a atualização. Que eu falei que ia colocar aqui um quadrinho, né? Ó, comprei esse quadrinho e imprimi essa folha. Acho que ficou a cara da loja. Eu já mostrei lá no Instagram. Se vocês quiserem acompanhar tudo em tempo real, vocês comecem me seguir lá, tá bom? Aqui é o negócio da internet. E aqui eu coloquei esse quadrinho. Tá vendo? Deu um charmezinho, né? Então põe aquele buraco. Ó, vou mostrar assim pra vocês, ó. Ficou bem bonitinho. Tudo limpinho, organizado. Tá? Agora, vou mostrar pra vocês os novos brindes aqui da loja. Eu ainda não comprei o espelho, tá, gente? E, ah, outra coisa. O meu umidificador, gente, parou de funcionar. Ele só tá funcionando a luz. Acredito eu que entupiu o filtro de essência. Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí ele tá aqui de enfeite, ó. Tem até água com essência lá dentro. Mas ele parou de funcionar, gente. Provavelmente eu vou ter que comprar um. E dessa vez eu vou comprar aqueles grandão. Que sai bastante vapor. Que esse aqui, ele sai vaporzinho, mas bem fraquinho, sabe? Não dá muito cheiro na loja, não. Eu gostava dele porque as crianças estavam amando, sabe? Era uma distração até pras mães. Porque ele fica trocando a luz. Aí agora ele tá aqui de enfeite, ó. Depois eu troco. Depois eu tiro ele daí. E agora vou mostrar os brindes pra vocês. Que eu comprei. Gente, então vamos lá. Né? Vem que bateu no saquinho. Aqui é minha gavetinha. Ó. Dessa vez eu comprei carrinhos. Tá vendo esses carrinhos? Eu comprei esses carrinhos. É... Comprei essas pulseirinhas, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho. É... Ioiô que já tinha na loja, mas as crianças gostam bastante. E também comprei novamente aquelas da aliança. Aliança. Então, gente, tá por aqui. As aliancinhas, sabe? Eu comprei de novo. Aí aqui, ó. Eu já deixei alguns embalados. Desculpa, gente. Aqui eu deixei alguns embalados, ó. Né? Assim. Um saquinho bonitinho. O carrinho eu deixei assim, ó. Com a tagzinha. Com a tagzinha. E o ioiô também. Eu coloco num saquinho, né? Porque assim fica mais bonitinho de pôr na sacola, gente. Do que o brinde solto. Eu não gosto. E as pulseiras estão lá por cima. Deixa eu pegar uma. Pronto. Deixa eu pegar um pôr na sacola. Aqui. Pronto. A pulseira tá assim, ó. Eu confesso que eu não curti muito essas pulseirinhas, não. Achei meio esquisitinha, mas... Vamos ver aqui. Essas crianças vão gostar, ó. Aí eu ponho a tagzinha, né? Minhas tags estão acabando. Tem que fazer mais. E assim ficou meu baldinho de brinde. Aí eu já deixei organizado. Porque fica mais fácil de eu... Colocar na sacola, né? Quando for... Embrugar presente. Vou colocar na sacolinha pra brinde mesmo. Tá, gente? Então esses foram meus novos brindes. E esse aqui é o que sobrou. Deixei aqui. Colocou acabando do baldinho. Aí eu já vou... Eu já vou organizando, sabe? Aqui, ó. Tá a bagunça dos meus cabis. O rostinho das minhas filhas. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui, ó. Eu resolvi cortar tudo. Porque é mais prático, gente. Na hora de fazer o embrulho, tá? Ó. Eu deixei tudo recortadinho assim, ó. No individual. Eu achei que fica bem mais fácil do que eu ficar pegando rolo, procurando. Assim eu só pego, destaco e colo. Achei bem... Bem mais prático assim. Tá bom? E os papéis de cedo eu também deixo aqui dobradinho. E já tenho que repor. Porque fica muito mais fácil de eu... Quando for embrulhar. Gente, não reparem no suor da garota. Toda suada, gente. É assim mesmo. Então eu mostrei pra vocês novos brindes, as últimas atualizações. Essa mini faxininha. Tá? Mais essas diquinhas aí que eu dei. E conforme for. Tendo mais atualizações, eu vou... Eu vou trazendo aqui pra vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham um dia, uma tarde ou uma noite abençoada. Dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. E se vocês tiverem sugestões de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal. É só deixar aí nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês, gente.